Bem, voltando aqui ao curso de Unidine, vamos pegar uns projetos, aquela luz volumétrica, olha o que acontece se eu jogar ela para cá, só que vocês vejam, só que ela se funde meio que em relação a essa outra luz que colocamos, até vou pôr aqui em propriedades, para que você veja a natureza, que é essa Omni aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esses cantos aqui que não está tendo irradiação de luz, né? Isso aqui é para externos, tá bom? Cloud, Skylight, tudo, enfim, vamos até aqui, luz de projeção, opa, essa aqui a gente ainda não está trabalhando, né? Então vamos pegar, ainda não vimos luz de projeção, então vou vir aqui, olha, em parâmetros, primeiro você pode definir a cor, tá? A temperatura e intensidade da luz, tá? Isso aqui é interessante frisar, ó, o Field of View, o raio de abrangência, deixa eu pegar aqui, fazer o seguinte, Tá bem pequenininho aqui, né? Quase que imperceptivo em termos de radiação, de luz e tudo, deixa eu pegar, trazer ela mais pro, mas aqui pro contexto, pá, deixa eu escolher aqui, pegar, selecionei, perfeito, Ó, até parece que ela não estava existindo, é que ela estava transpassando, só para que você veja, parece até um feixe de laser, de luz, mas esse é o tipo de luz que ocorre pela manhã, ela estava transpassando a parede, por isso que a gente não estava conseguindo enxergar ela direito, tá? Mas agora você está conseguindo ver todo o poder dela, né? Olha só que legal, e aí, e aí você fala, pô, qual foi o tipo de luz que você está utilizando, né? Porque tem até um efeito meio que radial, que gradiente, né? Eu fui aqui em Creator, tá? Light Project, ou seja, luz de projeção, tá bom? Só para deixar claro. E agora, deixa eu vir aqui de novo em propriedades, parameters, né? Posição, rotação, enfim, não vou nem, poxa vida, contemplar, mas ó, a coloração, e você já tem o feedback na hora, né? Já tem aqui, ó, 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 eu acho que o branco por outro é de boa resolvida, a temperatura, olha que legal, a temperatura de luz, sim, iluminação, tem questões de simulação de temperatura, sim, não é só intensidade, não, ó, a intensidade, olha que legal, aqui, ó, ó, a intensidade, e olha só que ele se distribui com base nas faces do ambiente, tá? Uma luz de projeção, mas se distribui com base nas faces, ó, ó, ela tem irradiação diferenciada com base nas faces, então, dependendo de como você fez a modelagem, os modificadores que você aplicou, as deformações em relação aos triângulos, as faces, aí vai, vai comprometer, ó, essa, esse Lux, você vê que é uma irradiação, e, né, ela é com base não só nas faces, mas ela é gradativa com grupos de faces, o Lux, e o que você mexe no Lux, acaba mexendo também na intensidade, e um pouquinho na temperatura também, tá? Ó, esse é o módulo por temperatura, tem o módulo de alteração clássico, o clássico tem menos opções, o temperatura é aquele que busca realmente um ambiente fotorrealista, tá? E a distância, olha só que legal, ó, a distância, olha só, e dá pra fazer animação de tudo isso, então, dá pra fazer cenas de transição, como, por exemplo, se você fizer aí de um, por exemplo, ah, da sala, ou do quarto, do sol encandecendo no ambiente, ou de uma luz que você acabou de acender e encandecendo no ambiente, olha só, olha que legal, aí você fala, ah, mas por que tá tendo essas marquinhas aí, como se fosse de corte? É por conta da modelagem e da atualização que ele faz em tempo real, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar e fazer sabe o quê? E aí, comentar a coisa com vocês, você, ah, pra você navegar no ambiente, só pra que você fique tranquilo, ah, você pode inserir uma coisa chamada player, tá? Ah, você pode colocar aqui e inserir o player, eu vou pegar, dar um save aqui, dar um salvar, olha só, então, com esse tipo aqui de iluminação, eu vou dar um play, tá? Mas deixa eu primeiro pegar aqui, vem o window, o olho hierarque, tá? E o que acontece? O que faz você, só pra deixar claro, o que faz você navegar no ambiente é o player, tá? Então, é importante, ele é como se fosse uma câmera mesmo, né? Ele faz esse papel, esse papel de câmera, né? Inclusive, eu tô com um player aqui, ó, 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 que tá em outra parte do ambiente, tá? Aqui naquela parte convencional, aquela parte original, eu deletei esse player, tá? Deixar claro, eu deletei ele agora. Ah, por que que eu fiz isso? Ó, teclei F de faca, agora eu fui pra outra área da cozinha, tá? Eu estava aqui, e aí eu com F selecionando, eu vim pra cá. Ah, mas por que que eu fiz isso? Porque eu quero jogar o play aqui, eu quero escolher poder navegar aqui, pra poder testar o meu ambiente, tá? Eu tô trabalhando com o ambiente totalmente branco, porque é o seguinte, se você entender como é que funciona a criação das luzes, a irradiação das mesmas, e a interação e reação em relação ao ambiente, o ambiente branco é o melhor pra se fazer esse tipo de laboratório, tá? Tanto que só se deixa pra aplicar os shaders, os blocos relacionados aos materiais, por último, tá bom? Deixar isso bem claro. Eu quero vir aqui com vocês, e vamos criar o que, ó? Ó, você pode criar o câmera, tá? Aí tem quatro tipos de câmeras que a gente vai ver ao longo também do curso, mas eu quero jogar agora nada mais nada menos do que um player, pra o que? Pra navegar no ambiente. Como é que eu posso estar fazendo isso? É só eu venho aqui em Creator, Câmera, Hector. Prontinho. Claro, você pode rotacionar, deixa eu até pegar aqui e rotacionar. Rotation. Tá, perfeito. Tá aqui, ó, rotacionou. Enfim. E aí, como é que vai ser a nossa visão? Vamos pegar aqui, ó, e dar um play. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui aquela luz de projeção, que é a vulga Spotlight, e ó, ó, estão aqui pra vocês, que inclusive ela faz sombra com base no relevo do modelo 3D. Isso é porque eu tô no modo de edição, né? Eu já vou compilar pra que vocês vejam, né? Mas eu quero mostrar algo pra vocês aqui, ó, penumbra. Olha só, eu posso deixar a luz tanto dura e intensa demais, quanto suavizada. Olha que legal. Na verdade, aqui, o termo correto não é nem compilar pra esse processo, é executar. Ó, salvar e executar. Olha só como ficou interessante. Aqui eu tô no modo de execução, né? Olha só a projeção da luz. E assim, e ela tá criando, isso aqui é como se fosse produto final, é o modo de execução, tá? Não sei se você tá percebendo, não estamos com nenhum material aplicado, ok? Esse é um ponto que eu vou deixar claro, não há nenhum material aplicado, não há shader, não há reflexo, brilho, contraste, nem nada. Só há duas luzes, que é a Omni e essa Spotlight. A Spotlight, é que você observa que ela tá criando sombra em cima do relevo 3D, tá? Então, só pra deixar claro, aqui a Omni Light, que também tá criando sombra, aqui é perfeito. A gente tem que... O que acontece? Pra quebrar essas sombras, como é que você quebra? Com a iluminação ambiente, que a gente ainda não configurou. Se eu tô jogando essas duas últimas aulas, a Omni e a Spotlight, pra que vocês observem as questões de propriedade, como temperatura, distância, intensidade, coloração, bem como também a penumbra, suavização, etc. E tal, foram os aspectos que vimos até o presente momento. A partir da próxima aula, a gente já vai dar um ganho legal. O que vamos fazer? Vamos aplicar luz ambiente, ok? Deixa eu até fechar aqui, ó. Esse aqui é o modo de execução. Quando você fecha ele, aí você volta aqui pro modo de edição, tá bom? Que é esse daqui. Você vê aqui a pouca diferença, porque não tem shader aplicado. Quando a gente tiver, aí você vai ver que vamos ter que vir aqui e, ó, compilar all shaders, tá? Que aí ele faz a compilação em cima de todos, tá? Ok? Só pra que vocês percebam. Por exemplo, eu vou pegar um shader aqui, básico, um simples, ó. Ó, esse aqui é um shader. Ó, deixa eu pegar aqui. Opa, esse aqui eu tirei sem querer. Eu tirei das propriedades, ó. Tem esse outro aqui. Tá bom? Só mostrando aqui pra vocês, tá? Vido, glass. Olha só que legal. Então, só tô mostrando isso aqui pra vocês, pra que vocês tenham uma ideia da dimensão, que é o, enfim, trabalhar com o Nindin, da sua, vamos dizer assim, da sua competência como, como, foi do work, como, não diga ele é o programa, mas esse aqui, ó, esse aqui é ótimo. Você vê que tem relevo e tudo mais, é ótimo pra questão de piso e tudo mais, enfim. Tem um Ctrl Z, Ctrl Z, você vê que ele voltou rapidinho em tempo real e é isso aí. Próxima aula vamos tá dando um ganho legal. O que que a gente vai ver, tá? Só pra que você saiba, a gente vai trabalhar com a iluminação ambiente, a Skylight, apesar de ser pra externa, ela incide também na iluminação ambiente, mas a gente vai estar dando continuidade no Vox Probe. Eu vou colocar aqui o modelo 3D em cena, ou, por exemplo, frutas, alguma coisa do gênero, você vai ver que foto realista vai ficar com o Vox Probe, tá? Então, já sabe, se inscreva no canal e não perca a próxima aula.